Juntos novamente, direto do monte, para a segunda oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guie e que através desse propósito, dessas sete orações, sete subidas ao monte, sete jejuns, Deus traga a perfeição na sua vida, nos seus caminhos. Aliás, para quem está aqui novo, pela primeira vez ou há poucos dias, nós vivemos todos os meses, do dia 1 ao 7, esse propósito da perfeição de Deus nos seus caminhos. E eu quero determinar a bênção desse Deus sobre a sua vida, aqui do alto do monte, o monte que representa o altar natural de Deus. A oração do monte, como eu tenho ensinado, ela tem o fator esforço, sacrifício. Deus nos ouve em qualquer lugar, mas na palavra, a palavra de Deus, a mesma palavra que nós temos escrito, ela afirma que Jesus, após curar os enfermos, ministrar a palavra, por diversas vezes ele subia ao monte a fim de orar sozinho. Há pessoas até que criticam a subida no monte, a oração. Nós respeitamos a fé de cada pessoa, mas a oração do monte, ela se torna, sim, especial. Ela se torna, sim, mais forte, justamente pelo fator do esforço, do sacrifício. Nós poderíamos estar em casa hoje, nesse domingo, tivemos três cultos abençoados, orações, atendimentos, visitas. E agora, mesmo com o corpo físico cansado, estamos aqui no alto do monte, cumprindo perante Deus o nosso propósito pela sua vida. E eu sei que, do alto desse monte, a unção de Deus, ela vai tocar a sua vida. Deus vai desfazer todos os grilhões, os males espirituais. A palavra que Deus nos entregou nesse domingo, diz a respeito disso, quando Josafá, um rei que estava em perigo, ele clamou a Deus porque, na situação em que ele se encontrava, era impossível ele ter vitória diante do exército que veio contra ele. E ele, ali, rasgou o coração na presença de Deus em oração. A palavra diz que ele teve, sim, medo, mas, mesmo sentindo medo, ele buscou a Deus. Ele reagiu da maneira certa, sentindo ele medo, angústia, como diz a palavra, pôs-se a buscar a Deus. Apregoou um jejum, trouxe todos com ele, clamou a Deus, rasgou a alma dele na oração. E Deus viu nele fé, sinceridade. E a resposta foi, Josafá, essa peleja, ela não é tua, mas essa peleja é do vosso Deus. E Deus tomou a frente daquela batalha. Deus trouxe confusão no exército inimigo e eles se mataram sozinhos. e Josafá recebeu o livramento. E nós estamos profetizando durante todo esse mês de setembro que essa luta, essa peleja, não é mais tua. Deus toma a frente de toda essa situação. Deus está tomando a frente para trazer a vitória, para trazer a cura, para trazer a libertação, para abrir os seus caminhos, para restaurar o seu casamento, a sua vida conjugal, a sua vida sentimental. Não importa o tamanho da luta que se levantou, quem o mal estiver usando contra você, Deus toma a frente, Deus põe a mão, Deus barra a força do inimigo e Deus traz o livramento. Eu peço que você, em nome de Jesus, receba essa palavra, essa profecia, porque Deus, nessa madrugada, após orarmos aqui no monte, colocou essa palavra em nosso coração. E eu te digo, em nome de Jesus, essa peleja, essa luta que você está enfrentando, não é sua. Deus toma a frente e você será abençoado. Eu peço que você prepare a sua água para esse momento de oração. Eu peço que você coloque a sua fé em ação nesse momento. Deus vai tocar. Nós vamos orar o Salmo 91, durante essas sete orações, aqui no alto do monte. Eu trouxe os nomes dos dizimistas, ou melhor, as abas dos envelopes, do propósito que nós fizemos, está aqui. Nós vamos clamar a Deus e profetizar que haja um mover poderoso sobre a sua vida, abrindo portas, endireitando o caminho tortuoso, que Deus venha te fortalecer, te guiar, te dirigir, te inspirar, que você receba desse Deus, esse mover poderoso, te fortalecendo, abrindo a sua visão, renovando o seu espírito, que a mão poderosa de Deus se estenda, abrindo portas e caminhos, trazendo cura, e tudo se resume nesta palavra, essa peleja não é sua, mas do vosso Deus. Eu peço que você escreva aqui nos comentários, na oração passada, eu até esqueci de pedir, mas hoje eu peço que você escreva sete vezes o seu nome, não é simpatia, não se trata de uma numerologia, mas de um propósito de fé, de um ato profético, o número sete, o número da perfeição, escreva sete vezes o seu nome, e se você estiver dirigindo essa oração para um filho, marido, esposa, por entes queridos, escreva também o nome dessa pessoa, sete vezes, representando a perfeição, e convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, é gratuito, não paga absolutamente nada, e eu quero trazer essa cobertura de oração sobre a sua vida, onde todos os dias eu me comprometo perante você e perante o Deus dos céus, orar pela sua vida, para que Deus te livre, te guarde, te proteja, contra toda inveja, maldade, olho grande, obra de macumbaria, toda falsidade, maldade, todo mal que se levanta contra a sua vida, usando pessoas para te defamar, te caluniar, pessoas que querem, como a gente costuma dizer, puxar o seu tapete, te apunhará pelas costas, Deus vai desfazer isso, é só você clicar aqui embaixo, do lado direito do vídeo, em inscrever-se, vai aparecer o sininho, clica no sininho, vão abrir as abas todas personalizadas, e nenhuma, você clica na primeira opção, todas, e você vai estar inscrito, o YouTube vai me enviar o seu nome, e eu vou estar orando por você, já somos aqui, mais de 35 mil pessoas, fora as listas de WhatsApp, os grupos, e aí a gente já perdeu a conta, de quantas pessoas fazem parte, dessa família de oração, e quanto mais, essa família de oração, cresce, mais unção, de Deus, será derramada, então esteja aqui, não importa religião, nem denominação, vamos orar e falar com Deus, em seu favor, prepare a sua Bíblia aberta, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 7, que é a inspiração, dessa campanha, Deus fala por um caminho, o mal sairá contra ti, mas por sete caminhos, fugirá da tua presença, e eu creio nisso, e além de nós aqui, determinarmos essa bênção, eu quero orar o Salmo 91, a semana inteira, por toda a sua vida, vamos falar com Deus, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te asco as suas penas, e sob as suas asas, estará seguro, a sua verdade é paves e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido, somente com os teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos, dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livra-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação, aleluia Senhor, meu Deus aqui do alto deste monte, eu apresento Senhor, todas essas vidas, que oram comigo, esta pessoa que recebe esta oração, e que em outro momento do dia, ora comigo, esta unção se renova, meu Pai, Senhor desfaz, toda inveja, toda maldade, todo olho grande, meu Pai, todo espírito de vingança, de maldade, meu Deus, de orgulho, de prepotência, de arrogância, meu Pai, esse mal espiritual, que se levanta, usando vidas, pessoas, meu Pai, para tentar destruir a felicidade, os sonhos, os projetos, desta pessoa, meu Deus, faz cair por terra, todo levante maligno, todo laço do inferno, todo mal, meu Deus, que foi projetado contra a vida desta pessoa, que ora comigo neste momento, Senhor, aqui do alto deste monte, eu profetizo sobre esta vida, que todos os grilhões do inferno, meu Pai, sejam quebrados, desfeitos, repreendidos, pelo poder do Espírito Santo, meu Deus, arranca deste corpo, as dores, as doenças, meu Pai, todo distúrbio, essa diabetes, essa insuficiência, renal, meu Pai, respiratória, cardíaca, meu Deus, toca no sangue, nos ossos, na carne, meu Pai, nesta pessoa, que foi vítima de um acidente, que passou por uma cirurgia, que está agora em recuperação, seja, meu Deus, o toque do teu poder, cicatrizando, restaurando, meu Pai, seja a tua mão, tocando nos ossos, na carne, nos nervos, meu Pai, nos ligamentos, nas articulações, faz desinchar o cérebro, meu Pai, tira, meu Deus, esse aneurisma, esse coágulo no cérebro, limpa e desobstrui as veias, as artérias, faz o coração desinchar, a pressão normalizar, essa ferida secar, remova, meu Pai, essa trombose, as infecções, o vírus, a bactéria, meu Deus, toca, Senhor, da cabeça até a planta dos pés, que toda briga, Senhor, toda separação, todos os vícios, toda a desarmonia desse lá, todo o levante do inferno, essa amarração nessa aposentadoria, meu Deus, nessa causa que não é julgada, meu Pai, essa pessoa que recebeu a sentença da vitória, mas não recebeu o que é direito dela, abre portas e caminhos, que todo o peso, todo o mal, em o nome de Jesus, saia desta vida, saia dos caminhos, ó Deus, eu estendo a minha mão, meu Pai, e eu profetizo, como está escrito, por um caminho, o mal sairá contra Ti, mas por sete caminhos, fugirão da Tua presença, aleluia, meu Deus, abençoe, meu Pai, todas as pessoas, que já fizeram a oferta da perfeição, as que irão fazer nesta segunda-feira, nesse dia 2 de setembro, as pessoas que irão fazer até o dia 7, meu Pai, esse voto de perfeição, que se cumpra a Tua palavra, meu Pai, meu Deus, consagra, unge, abençoe estas águas, que se tornem o remédio dos céus, o remédio infalível, e quando, Pai, esta pessoa beber desta água, ela receba a vida, saúde, libertação, o toque do Senhor, no corpo físico, na alma e no espírito, que a depressão, a angústia, as crises de ansiedade, sejam desfeitas, e a vitória aconteça, no nome do Senhor Jesus, diga amém, e graças a Deus, bebamos juntos da água, gente, lave a sua mão, com um pouco da água, seu rosto, sua cabeça, toca aí nas partes do seu corpo, pernas, pés, onde havia inchaço, ferida, lança na tua coluna, a unção de Deus, ela está sobre a sua vida, a peleja, não é vossa, mas do vosso Deus, você que esteve, nesse domingo, comigo, levante a sua arca, como nós falamos, faça a tua oração, se unja com esse óleo, o nome da sua família, e esse mover espiritual, essa pressão espiritual, de oração, de jejum, de subida ao monte, de fidelidade, de voto com Deus, esse voto da perfeição divina, nos seus caminhos, todo este mover de fé, vai trazer também, o mover de Deus na sua vida, bênçãos, portas abertas, cura, libertação, restauração, e você vai glorificar a Deus, nós estamos no movimento de fé, eu, você, estamos juntos, espiritualmente, nesse mover de fé, e você verá, a glória de Deus na sua vida, que Deus te abençoe, vamos firmes e fortes, no propósito, faça o seu voto da perfeição, deixa nada e nem ninguém, te tirar do foco, apresenta e fala, Senhor, a tua perfeição, vai estar nos meus caminhos, Deus te abençoe, e até a próxima oração.